Com a chegada do frio, a Prefeitura de São Paulo retoma amanhã a operação baixa as temperaturas. Dez tendas serão montadas para atender a população em vulnerabilidade. Assunto para Fabrício Naitzki, que está aqui com a gente. Boa tarde, Fabrício. Quais tendas e os locais também onde serão instaladas? Pois é, Elisângela, boa tarde para você mais uma vez. Todos que acompanham o Fast News serão, como você falou, dez tendas que abrem a partir de amanhã às seis da tarde até meia-noite em dez pontos aqui pela capital. A gente tem a lista completa dos endereços espalhadas pelas cinco regiões aqui da cidade, aqui no centro. Serão na Praça da República e também na Praça Marechal Deodoro, lá em Santa Cecília. Na Zona Sul, em Santo Amaro e também na Capela do Socorro. Na Zona Norte, nos bairros de Santana e Vila Maria. E na Zona Leste, Guayanazes, Itaquera e também na Moca. E fechando aí esse nosso passeio pela cidade de São Paulo, também na Zona Oeste, no bairro da Lapa. Essa operação, baixas temperaturas, acontece sempre que os termômetros batem 13 graus ou que a sensação térmica bate 13 graus. É o que deve acontecer durante essa semana com a chegada de uma frente fria aqui em toda a região sudeste, que vai trazer fortes chuvas e também rajadas de vento. Ou seja, além da temperatura despencar, a sensação térmica também vai ser bem baixa. Essas tendas terão distribuição de cobertores, mas também de alimentos. Sopa, pão, água, chá, chocolate quente, pra quem precisa. É uma ação que envolve diversas secretarias da Prefeitura de São Paulo. Então a gente tá falando também da Secretaria de Saúde, que vai disponibilizar médicos que realizarão a atualização vacinal dos atendidos que queiram se vacinar. Também a Secretaria do Meio Ambiente disponibilizando veterinários que vão olhar o estado de saúde dos pets que cheguem nessas tendas, além de distribuir água e petisco. Em cada noite, pelo menos uma tenda terá veterinários que realizarão a vacinação e a vermifugação desses pets que apareçam por lá. As pessoas que quiserem, elas poderão ser encaminhadas para o serviço de acolhimento da rede sócio-assistencial. É um encaminhamento voluntário. A pessoa pede pra isso. São 1.200 vagas abertas de forma emergencial durante essa semana com o transporte fornecido pela Prefeitura. E nesses abrigos, elas terão todas as refeições completas. Café da manhã, almoço, jantar. E os abrigos, eles serão distribuídos também conforme o perfil da pessoa que está pedindo esse acolhimento. A depender se essa pessoa chega sozinha, chega com a família, se é um idoso, um deficiente físico, uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, há abrigos específicos para os diferentes tipos de pessoa. Como a gente já falou, então, espalhado esses abrigos pelas cinco regiões da cidade, de diversos pontos, então, a partir de amanhã, segunda-feira, às seis da tarde. Então, já abrem essas tendas com esse atendimento para a população mais necessitada. Elisângela. Muito obrigada pelas informações.